Boa noite Luxemburgo, Adriano Aldo Leal, Rádio 98 FM. Wanderlei, houve muita reclamação por parte dos jogadores do Cruzeiro, por sua parte também, em relação ao segundo gol do Remo, uma possível carga ali no zagueiro do Cruzeiro. Queria que você falasse a respeito disso, porque repetidamente você tem falado, perdão, questionado a arbitragem. Hoje, por exemplo, o técnico do Remo foi expulso e continuou comandando o time atrás do banco de reservas. Ele comandou o time, mandou fazer as alterações, ficava o tempo inteiro ali no acrílico, comunicando com seus jogadores e o quarto ato passando de um lado com o outro, não tomando medida nenhuma. Queria que você falasse a respeito disso, obrigado. Bom, isso aí é uma coisa que eu já falei até para o Gaciba diretamente, mandei recado direto para o Gaciba. Se você perceber bem o jogo, o juiz tornou o jogo moroso. Uma falta para ser batido, uma falta, um arremesso lateral, um escanteio, um tiro de meta, demorava um minuto, 40 segundos, e o nosso gol levou 4 minutos para revisar o nosso gol. Tanto tempo assim, né, para revisar o gol. Então, é complicado isso aí, mas não adianta falar, esses são erros constantes. Eu não sei se foi falta ou se não foi falta, porque eu não vi o lance. Na hora do jogo ali, pareceu que foi falta no Ramon, né? Mas eu só preciso ver de novo a repetição do lance, para não cometer nenhum erro de depenação. Mas o erro para mim da arbitragem foi tornar o jogo moroso, deixando o jogo ficar lento, né? E acaba prejudicando quem está com proposta de jogar. A cada alteração que vai fazendo e vão entrando os jogadores experientes, a impressão é que o time vai de 8 a 80, numa velocidade impressionante. Esses jogadores, você ainda confia que eles podem render alguma coisa aqui no Cruzeiro, nesta reta final de Série B, para se evitar uma tragédia maior, que seria cair para a Série C do Campeonato Brasileiro? Muito obrigado. É, a pergunta a gente entende, mas você não pode colocar a culpa dos mais jovens ou mais experientes. A culpa é nossa, do Cruzeiro, principalmente minha, não a minha, né? A derrota pertence sempre ao técnico, 70% e 30% para os jogadores, porque tem que ser dessa forma a gente sobe a derrota. Não adianta nós falarmos de elenco, porque esse elenco é o que nós temos até o final da temporada, né? E com o contra a DC para a terceira divisão, cara, nós nunca tocamos nesse assunto aqui não, né? Até porque nós temos pontuação, tínhamos pontuação para poder brigar pela classificação. A derrota hoje foi doída, o torcedor tem todo o direito de reclamar bastante, de repudiar a derrota, porque foi muito doída para todos nós e para o torcedor principalmente. Então a gente tem que referir agora e juntar, representar e trabalhar, visando o próximo jogo. Luxemburgo, Arthur Moraes, a gente sabe que é bastante difícil falar num momento como esse, mas você, com toda a sua experiência no futebol, de que maneira classifica essa atuação e esse resultado naturalmente melancólico do Cruzeiro diante do Remo aqui na Arena Independência. E um resultado que traz novas preocupações, claro. É isso que nós sabíamos, né, Arthur, que acontecendo uma derrota, as notícias seriam no sentido contrário. Ele estava buscando para uma classificação e agora o foco vai ser, olha, tem possibilidade de cair, né? E a gente trabalha com tranquilidade. Nós temos, que conquistávamos duas vitórias e temos tranquilidade. Como você falou assim, é difícil falar num momento desse? Não, você tem que vir aqui e falar. Falar para o torcedor que foi horrível, que nós não jogamos o que tínhamos que jogar, jogamos até o primeiro tempo um pouco melhor, mas a intensidade que nós entramos no primeiro tempo, o juiz foi tornando o jogo moroso, 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 demorando a tomar as decisões e aí você vai entrando na morosidade do hábito. Se você perceber o hábito, tirou muito tempo do jogo. Mas nós temos que ter a tranquilidade de continuar trabalhando e pensar na análise que nós temos que fazer de cada jogo e pensar também o que nós temos que pensar para a próxima temporada. Não tem dúvida disso aí. Vandervei, Súlio Mar Silva, na Rádio Inconfidência e na Rede Minas de Televisão. O Cruzeiro teve uma modificação tática no segundo tempo com a saída do Adriano, você colocando o Giovani por ali para sair com a bola dominada e dar mais qualidade para os jogadores de frente. O que não deu certo nessa situação para que o Cruzeiro não tivesse aproveitado essas oportunidades criadas pelo Giovani com a bola dominada saindo ali da defesa? Eu já fiz essa substituição algumas vezes, né? E deu certo. Hoje não fluiu como a gente queria. O time do Rádio ficou bem fechado, só buscando contra-ataque e conseguiu o seu objetivo dessa forma. Então eu não vou falar do que não deu certo. No geral, as minhas substituições, o jogo em si, o jogador de mais jovens, o jogador de mais experiente, é um todo do Cruzeiro que não deu certo. O José Pereira, do Jornal Tempo, da Rádio Super. Hoje o Cruzeiro completou aí a quarta derrota jogando em casa, são oito empates e apenas quatro vitórias. Eu queria que você comentasse que o Cruzeiro não vem conseguindo atuar muito bem jogando aí nos seus domínios e o quanto que isso também significa em termos de pontuação para este desempenho que o Cruzeiro vem tendo ao longo do campeonato. O que fazer para conseguir acertar essa questão de vencer e atuar bem jogando dentro de casa? Muito obrigado. Olha, não adianta nós falarmos agora no que fazer, faltando seis rodadas para terminar a competição. Nós temos que ganhar dois jogos e ganhar os jogos possíveis para a gente avançar. E é bem claro para todo cruzeirense que se estivesse tudo bem, nós estaríamos na zona de classificação. Então, isso é o ponto que nós temos que analisar. O que aconteceu vai ser analisado para que nós estivéssemos comigo ou também para trás, que as coisas não fluíram como deveriam fluir. Aí a análise que você faz para a próxima temporada, como foi feito em 2002. Nós não classificamos por um gol, me parece, na época. E no ano seguinte a base foi mantida e nós fizemos um grande trabalho. Então, a gente dói, está doído, está tudo doído. Para o cruzeirense, para nós profissionais, está tudo doído demais. Mas a gente sabe que dessas coisas doídas surgem coisas boas. Então, a gente tem que pensar dessa forma e ir atrás das coisas boas que elas vão acontecer. Eu não tenho dúvida nenhuma. Porque a análise está sendo feita pelo torcedor, por vocês da imprensa, por mim, pelos próprios jogadores. Com certeza, tudo está sendo analisado. Vanderlei, boa noite. Adilson Martins, Rádio Ita, de Itapecerica. O Cruzeiro se perdeu durante a partida. Vinha muito bem, impressionando. Qual fator para você foi preponderante para que o Cruzeiro perdesse essa partida para a equipe do Remo? Obrigado. Bom, cara, nós pressionamos, mas no segundo tempo nós perdemos a intensidade do jogo. E aí, o jogo ficando lento, fica mais complicado. Mas eu não quero pontuar. Foi fulano, foi beltono, foi ciclano. A primeira responsabilidade é do técnico, depois é toda a equipe e todo o trabalho que nós estamos fazendo. A derrota tem que ficar com todo mundo, com a maior parte do técnico. Se eu ficar aqui e falar, foi fulano, foi beltono, foi o meio, foi a frente, foi a defesa, aí vamos crucificar alguém. Vamos crucificar todo mundo. Não tivemos uma atuação digna de Cruzeiro. Essa é a grande... Para mim foi a pior atuação que eu tive desde que eu cheguei aqui. Uma atuação que não é aquela que nós queremos dentro do nosso trabalho. Mas elas acontecem no futebol. O importante é ter tranquilidade e saber o que você tem que fazer para frente. Isso é que tem que ter tranquilidade. Obrigado, Madeleine.